Olá a todos, meu nome é Mafalda Pratos e estou aqui para com vocês comemorarmos o Dia Europeu do Desporto na Escola. Vou-vos mostrar como de maneiras fáceis conseguem manter ativos em casa. Estão prontos para treinar comigo? Vamos fazer um plano de treino de aula muito simples, em que vamos começar por um aquecimento, depois vamos ter exercícios de pernas, vamos ter exercícios de abdominal, de tronco, e tudo para que vocês consigam, de uma maneira fácil e com os vossos materiais em casa, fazerem a vossa atividade física diária. Tenho a certeza que todos aí em casa vão poder fazer e vão achar que é super divertido. Por isso, pessoas que estejam com vocês, chamem para perto para começarem. Estão prontos? Antes de mais, vou-vos explicar como é que vai decorrer a nossa dinâmica de hoje. Na aula que temos para fazer hoje, é uma aula que vai-vos preparar para qualquer atividade física. Quero que vocês façam uma atividade mais de academia ou até mesmo de um desporto federado, porque é uma preparação física para qualquer atividade que escolham fazer. Então vamos começar pelo alinhamento. Começamos sempre de baixo para cima. Eu vou-vos pedir que coloquem os pés por baixo da vossa bacia, deixando-vos estar confortáveis, não muito afastados, por baixo. Só isso. Depois vamos descer, como se fôssemos sentar lá atrás e subir. Aqui é importante que o vosso alinhamento tenha os joelhos no máximo até à ponta do pé e os ombros se mantenham para trás. A vossa força, sobretudo, é no calcanhar e vão sentir a vossa ação nos glúteos. Sim? Depois vamos fazer um exercício, que é o lunge. E ele convém que seja desta amplitude toda. Então vou-vos incentivar a fazer até numa amplitude mais exagerada, para que ele corra na sua perfeição. O importante aqui é que este joelho não vá para lá e seja então um passo tão grande que eu já não consigo pôr o meu joelho para lá. Outro exercício. Prancha de mãos. Vamos fazer. Mão por baixo dos ombros. É importante que estejam os alinhamentos todos garantidos. Mão por baixo dos ombros, pés mais juntos ou pés mais afastados. Força sempre aqui e não deixar cair a bacia. Prancha lateral. Vamos trabalhar aqui. Cotovelo alinhado com o ombro, subir a bacia, manter bem o peito aberto. De um lado e também do outro. Importante. Vocês consigam sempre pensar um pouquinho na vossa postura, para que os exercícios sejam feitos com maior segurança. Então, com o primeiro aquecimento, vamos utilizar uma corda de saltar. Pode ser qualquer corda que vocês tenham aí em casa, ou até podem simular que estão a saltar a corda. Eu sei que não é fácil e muitos de vocês que já não estão habituados, ou até já não saltam há muito tempo. Por isso, vamos começar então o nosso aquecimento? Vamos lá então. Saltem à vossa vontade, ou em salto duplo, ou em salto simples, conforme se sentirem confortáveis. Sim? Se por acaso em casa não for muito fácil, porque têm candeiros em cima, a vossa opção que eu vos dou, mantém o mesmo estilo de treino. Aqui podemos simular que temos uma corda, mas não temos e não estragam nada. Um pouquinho mais rápido, pode ser? Vamos lá. Isso mesmo. Perfeito. Assim dá para toda a gente saltar. Até dois a dois. Excelente. Tá? Agora vamos agarrar a nossa corda, ou sem ela. Aqui. Só na mão. E vamos descer aqui. Um joelho e outro joelho. Um joelho, outro joelho. Sem corda, funciona igual. Olha, toca no joelho, toca no outro joelho. Toca no joelho, toca no joelho. Fácil? Podemos descer mais um bocadinho. Mais em baixo um pouquinho. Aqui. Estamos só no nosso aquecimento. Boa. É como se estivessem a enxutar uma mosca da perna. Bate ali embaixo. Bate do outro lado. Tá perfeito. Voltamos à nossa corda. Prontinhos? Então vá. Com ou sem a corda, já sabem. Dois a dois, sozinhos, conforme quiserem. Vamos lá. Gostaram da corda? Tenho a certeza. Opção. Mais rápido. Conseguem mais rápido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos manter exatamente o mesmo plano que fizemos. Agora, mais rápido também. Toca de um lado. Mais rápido. Dá mais rápido. E mais em baixo. Dá mais em baixo? Tem que dar. Vamos lá. E quem consegue chegar ao chão? Quem consegue chegar ao chão? Quem consegue chegar ao chão? Vejam lá quem aqui em casa consegue chegar mais ao chão. Está excelente. Terceira volta. Estão prontos? Então agora, terceira volta. Vamos saltar aqui. O alça em corda. Olha os joelhos. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Olha agora os calcanhados. Lá atrás. Com o alça em corda. Desafio-vos. Quem nunca usou corda, experimenta o treino de corda. Perfeito. Vamos lá outra vez? Agora as duas. Toca, levanta. Toca, levanta. Vê quem é que levanta mais rápido. Mais em baixo. Mais rápido ainda. Dá mais em baixo. Ai, que as pernas são grandes. Mais em mais. Vamos lá, vamos lá. Olha, perfeito. Como é que está o coração? Ai, o meu está forte. E o vosso? Quentinhos? Então agora eu vou fazer alguma mobilidade articular. Para vos proteger também um pouquinho. Durante os exercícios. Começamos por baixo. Rodamos um pé. Para fora. O mesmo pé para dentro. Sim? Está a estalar, não é? Pois. O outro lado. Se fizerem todos os dias, vai deixar. Já não estala depois mais. Outro pé. Roda, 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 roda. E para dentro. O que é que vem a seguir ao pé? Em cima. É os olhos. Muito bem. Vamos lá. Roda, 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 roda. Outro sentido. Para fora. Espetáculo para dentro. Um de cada. Pronto, não precisa. Cintura. Vamos lá. Olha, um exercício mesmo de giro é com o arco do lado. Agora é como fez lembrar. Se estiverem em casa, é um aquecimento espetacular para a cintura. Vamos lá. Troca sentido. O que é que vem a seguir? Ombros. Bem quentinhos, não é? Ainda vem muita coisa boa por aí. Troca sentido. E um de cada. Vamos. Troca sentido. Cotovelos. Roda aos cotovelos, olha. A mão para dentro. Aqui. Pode ser assim também. Fácil. Ao contrário. Os pulsos. Os dedos. As fechas. Agora a experiência. E vamos então. Estão prontos? Sim? Então, materiais que vocês podem utilizar na vossa casa. Tudo o que tiverem. Eu vou-vos sugerir. Ou bolas que tenham, de qualquer desporto. Podem saltar ou não. Grandes ou pequenas. Taças de salada. Ou então, mesmo recipientes que tenham alguidares em casa. Pode ser. Papel higiênico também. Dá para fazer muitos exercícios com papel higiênico. Há mofadas. Também dá. Há mofadas. E o tapete da sala. Ou do quarto. Ou do colchão. Tá? Então vá. Tragam para cá isso tudo. Agora vamos lá. Prontinhos? Uma bola na mão. Pode saltar ou não. Não vamos batê-la no chão. Até porque se houver vizinhos em baixo não convém. Não é? Por isso, com a vossa bola. Tenham um sofá ou uma cadeira ao pé de vocês. Ou uma caminha. Pode ser? Então vá. Vamos colocar de costas para o vosso sofá ou para a vossa cadeira. E vamos só sentar e levantar. Simples. A bola na mão. Pode ser qualquer outra coisa na mão. Não tem que ser uma bola. Tá bem? Uma coisa que consigam segurar. Vamos sentar e levantar. Não quero que pensem em mais nada. É só sentar e levantar. Sim? Agora vamos combinar a nossa bola ou o nosso objeto lá para cima. Cima. Vamos ver. Quem é que aguenta fazer isto até ao fim? Um. Lá para cima. Estica o braço o máximo que der. Olha, para além de esticar, tenta tocar no teto. Estica. Lá para cima. E se levantássemos os calcanhares? Vamos lá aos calcanhares. Estica. Boa. Vamos lá. Em cima. Excelente. Perfeito. Vamos manter a mesma base. E vamos tocar. No chão também. Olha. Pode ser ou não? Toca no chão. Levanta. Toca no chão. Levanta. Toca no chão. Epa, isto é mais difícil. Vamos lá. Alguém já desistiu? Não pode ser. Força. Toca. E levanta. Perfeito. Mais uma. Pode ser mais uma? Boa. Fica sentado. Ah, muito melhor. Muito melhor. Foi só para isto que a viemos. Olha agora. Toca. Estica. Toca. Estica. Deixa rodar para o lado. Toca e estica. Se tiverem uma parede à vossa frente, por acaso, imagina, estão a treinar num sítio onde até podem atirar a vossa bola. Então, atira a bola à parede. Atira a bola à parede. Atira a bola à parede. Que é mais divertido. E ainda melhor, se tiverem alguém à vossa frente, que esteja também numa cadeira, atira a bola, toca de um lado, atira a bola, toca do outro. Torna logo o vosso treino muito mais divertido. Vamos lá. Boa. Força. Está fácil? Última vez. Excelente. Agora vamos ficar com a bola na mão e vamos levantar os pés do chão. Levanta. Toca. Joelho na bola. Toca. Chão. Chão. Alguém sabe o que é que estamos a trabalhar? Os abdominais. Maravilha. Força. Toca na bola e chão. Toca na bola e chão. Está perfeito. Não deixa ninguém desistir, hein? Força. Excelente, excelente. Mais duas. Só mais uma. Perfeito. Como é que foi até agora? Uma canseira, não é? Olha agora. Vamos estar de lado para o nosso banco e vamos afastar aqui os pés. Eu quero que vocês toquem no vosso banco e depois virem para o lado de cá. Toca no banco e vira para o lado. Toca no banco ou na cadeira que está de um lado qualquer e estica para o outro lado. Se tiverem outra pessoa aí, o que é que fazem? Passa a bola. Passa a bola. Excelente, excelente. Vamos lá. Toca no banco. Passa a bola. Alguém já está cansado? Pode ser. Mais duas. Mais uma. E agora repetimos do outro lado. Sim? Vamos lá. Toca e passa a bola. Olhem para a bola. Se tiverem de fazer dois a dois, não convém não olhar, hein? Não corre bem. Força. Mais duas. Mais uma. Boa. Até agora. Está-se bem? Fácil? Facilhe-me. Um desafio muito grande. Se tiverem onde estão, um degrau para subir ou até o vosso banco for possível subir, se tem umas escadas em casa, perfeito. No nosso próximo exercício, nós vamos nos virar para as nossas escadas. De frente. Vamos pôr a bola aqui no meio. E vamos fazer isto. Pés para trás, pés para a frente. Pode ser no sofá também. Sim? Olha. Pode ser no vosso sofá. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Se for muito fácil e vocês forem só atletas, pode ser os dois. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Mais três. Vamos lá. Feito. Fácil. Querem descansar? Então vamos lá. Então o que é que já trabalhámos? Pernas. Descer, subir. Abdominal. Puxar os joelhos. E os braços. Estiveram sempre aqui a trabalhar. Certo? Vamos fazer um exercício agora. Ainda com a bola também para os braços. Vamos fazer isto aqui. Toca lá atrás nas costas. Toca nos joelhos. Toca nas costas. Toca nos joelhos. Aqui. Vamos trabalhar o braço todo. Parte de frente. Parte de trás. Os ombros. Alguém consegue fazer mais rápido? Vamos lá. Fiz, fiz. Era se isto fosse. Aqui é um pacote de 5 quilos de arroz. Maravilha. Vamos lá. Teria de ser era em câmera lenta. Mas nós fazíamos. Boa. Perfeito. Mais 3. Mais 2. E mais 1. Como é que estamos? Ora, o nosso trabalho com a bola está terminado. Vamos ao próximo material. Então, agora vamos preparar duas taças. Ou dois alguidares. Dois baldes que tenham. Um de cada lado. Não é assim no vosso colchão. Ou até aí no espaço onde estão. Se for uma zona já fofinha, não necessitam de pôr colchão nenhum. E uma toalha. Podem ir à casa. Vem buscar uma toalhinha. Sim. Então vá. Primeiro exercício. Vamos nos colocar aqui no cantinho do vosso colchão. E vamos tentar dar um passo gigante para outro cantinho a seguir ao vosso colchão. Passo para ali. E depois voltamos. É tentar chegar lá ao fundo. Se o colchão for grande, vocês é que o escolheram. Vamos lá. Dá ali. E volta. Dá ali. E volta. Agora vamos fingir. Vamos apanhar qualquer coisa do chão. Pode ser? Vai lá. E volta. Vai lá. E volta. Vai lá. Volta. Vamos lá. Vai lá. E volta. Está fácil. Toda a gente consegue ir lá abaixo. Não esquece que é o tamanho do colchão. Tem que ser um passo gigante. Então vamos acrescentar agora a vossa toalha. Vai lá para a frente. Toca à frente do pé e volta. À frente do pé e volta. À frente do pé e volta. Força. Vai lá à frente. E volta. Continua fácil. Então agora vamos fazer aqui. Na lateral do vosso pé. E volta. Ao lado do pé. E volta. Vamos lá. Ops é o que estiver muito difícil. Ou se já tiverem feito a aula três vezes seguidas. Pode ser aqui. Vamos lá. O vosso melhor sempre. Força. Mais uma. Boa. Como é que estamos? As pernas agora foram. Olha agora. Vamos descer o tronco. Pendura lá embaixo. E deixar aliviar um bocadinho as vossas costas. Deixa pendurar. Pendurar. A toalha. Vamos esticar aqui na extremidade. Vamos subir. E descer. Subir. E descer. Toca nas canelas. E depois estica lá para trás. De cima. E baixo. De cima. E baixo. Como é que está essa flexibilidade nos ombros? Está boa? Está muito boa? Vamos lá ver se está muito boa. Se a toalha for do bidet não vai dar. É melhor a de banho. Quem trouxe a toalha de banho está garantido. Vamos lá. Que maravilha. Espetáculo. E coçar as costas. Todas a gente coçar as costas? Fica lá em cima agora. Olha. Puxa e puxa. Puxa e puxa. Puxa e puxa. Mais rápido. Quem consegue mais rápido? Boa. Outro braço. Bora. Rápido, 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 rápido. O mais rápido que der. Tem que puxar os dois braços. Um para cima e outro para baixo. Puxa, 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 puxa. Boa. Como é que ficou o braço? Uma maravilha também. Vamos voltar a repetir quase tudo. Aqui para trás. E agora vamos empurrar. Em vez de puxar para o chão. Empurra para a frente e volta. Sim? Empurra para a frente e volta. Lembra do passo. É de uma ponta para a outra do vosso colchão. Frente e volta. Frente e volta. Estica bem o braço. Podemos acrescentar os exercícios lá para trás. Olha. Aqui. Frente e volta. Frente e volta. Mais uma. E vamos ficar cá atrás. Volta aqui. E olha agora. Estica ao lado. Estica ao outro. Estica ao lado. Estica ao outro. Estica. Estica. Um está para baixo. O outro está para cima. Sim? Agora aqui mais para baixo. Agora mais para cima. Mais para baixo. Mais para cima. Isto vai dar jeito a onde? No bem. Então vá. Estica, 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 estica. Um lado e para o outro. Estica, estica, estica. Está quase. Alguém cansado? Não. Então vá. Vamos então aqui ao nosso jogo. Dois baldes. e objetos. Papel higiênico, bolas, pode ser também a toalha. O que vocês tiverem, colocam numa taça e sentam-se aqui no meio. Uma taça de um lado, uma taça do outro. E o que vamos fazer é tirar tudo o que tiverem de um lado. Uma coisa de cada vez e colocar do outro. E vamos ver quem consegue fazer mais rápido. Pode ser? Então vá. Eu tenho três objetos. Pode ser três? O sapato também dá. Vá. Um, dois, três. Muito rápido. Não pode ficar de fora. Um de cada vez. Oh meu Deus. Já não tem mais. Outro. Ora. Mais rápido ainda. Vamos lá, vamos lá. Quem é que está a ganhar? E agora? Pode ser que os pés no ar? Claro. Muito mais fácil. Então vá. Bora. Força. Não vá pôr o pé no chão, nem uma pontinha. Alguém está a fazer batota, tenho a certeza. Vamos lá, é só um. Só um. Eu não sei porquê, mas acho que os meus braços vão ficar mais curtos. Os braços não ficam. Última. Olha lá. Foi bom ou não foi bom? Vamos continuar. Estão prontos? Agora vamos virar de barriga para baixo. Pode ser? O mesmo exercício. É que vamos tirar de um lado e para o outro. Mas na posição de prancha. Pode ser ou não? Então vamos ter as duas mãos a trabalhar em grupo. Vamos lá. Uma passa a outra, põe na taça. Sim? Continua. Vamos lá. este é mais lento um pouquinho. Força. Está bom ou não está bom? Está uma maravilha. Mais uma voltinha para cada lado. Pode ser? não vale pôr os joelhos no chão. Força. Se alguém desistir, faz tudo de início. São 50 repetições. E descansamos. Espetáculo. Ora, estes jogos de transportar coisas de um lado para o outro. Podem sempre fazer com tudo que estiverem em casa. Está? Foi bom? Vamos passar ao próximo bloco de exercícios. Então vamos ao nosso bloco de exercícios só no chão. Pode ser ou não? Não prometo que vá ser, é só descanso. Mas pronto. Vamos começar pela prancha. Então, primeiro que tudo, vamos deitar. A única coisa boa nisto tudo. Depois colocamos cotovelos aqui juntinhos ao nosso peito por baixo dos ombros e vamos levantar a bacia. Só levantar um bocadinho. Se sentirem que estão confortáveis e que está fácil, então levantamos também os joelhos. Mas se por acaso sentirem que está muito difícil para as costas, descemos os nossos joelhos e ficamos assim. O desafio é tentar manter nesta posição sem deixar cair a barriga. Conseguimos? Ora, se estiver fácil, vou desafiar-vos ainda a fazerem algum movimento dos vossos ombros. Vamos apoiar a mão por baixo dos ombros e vamos descer. Ou seja, variamos prancha de mãos e prancha de cotovelos. Prancha de mãos e prancha de cotovelos. Para ser ainda mais eficaz, em vez de ser sempre a mesma mão, vejam qual é a mão a primeira a levantar. E vamos trocar agora. Pode ser? A outra mão. A primeira a levantar agora. Aqui. Levantamos e descemos. Levantamos e descemos. mantendo-se sempre a mão por baixo dos ombros ou então o cotovelo. Dependendo do apoio. Mais uma só. E vamos descer tudo e ficar aqui. Fácil? Perfeito. Então agora vamos fazer a prancha na mesma, mas em vez de mexermos a parte superior, vamos mexer a parte inferior. Subimos. Então agora vai ser subir joelho, descer joelhos. subir joelho, descer joelhos. Subir joelho e descer. Mais uma deste lado e trocamos. Agora é o outro. Vamos lá. Subir joelho e descer. Subir e descer. Subir e descer. Subir e descer. E descansamos tudo. Fácil? Perfeito. E se combinássemos tudo? Vamos tentar então. Vamos então. Joelhos alinhados com a bacia. Descemos tudo. Cotovelos juntinhos aqui por baixo do nosso peito, por baixo dos ombros. E então vamos começar a combinar. Primeira parte superior. Subimos então e vamos fazer superior, inferior, superior, inferior, mais uma. e vamos trocar o sentido. Outro braço, outro joelho primeiro. Acima. Subimos. Acima. Subimos. excelente. Até aqui foi fácil. Certo? Tivemos a trabalhar o nosso abdominal e também aqui a parte superior dos nossos ombros. Vamos às pranchas laterais agora. Cotovelo alinhado com o ombro. Normalmente apoiamos as duas pernas assim com os joelhos sobrepostos e os pés lá para trás. Para ser mais confortável, colocamos aqui a mão na cintura e vamos empurrar e descer. Empurrar e descer. É importante que o vosso cotovelo esteja exatamente por baixo do ombro para conforto do exercício também. Está bem? Empurramos e descemos. Empurramos e descemos. Acima. Baixo. Acima. Baixo. Mais uma vez. E vamos trocar o sentido. Roda os pés para o outro lado e vamos fazer exatamente igual. Cotovelo alinhado com o ombro. As duas pernas sobrepostas com os pés lá para trás. E subimos. Subimos e descemos. Subimos e descemos. Tudo fácil. Certo? Não esquecemos o ombro e o cotovelo alinhados. Vamos lá. Mais duas. Última vez. Perfeito. Está? Antes de voltarmos a repetir porque tudo o que é bom tem que ser feito duas vezes vamos ficar agora nesta posição. Ora então sentados agora os pés só com os calcanhares apoiados e vamos deitar muito devagarinho e voltar a subir. Eu sei que dá vontade de ficar lá mas é para subir. Deitar devagarinho e subir. Fácil? Vamos lá. Devagarinho. Para os mais fortes os braços podem ficar aqui. Aqueles que acharem que está muito difícil esticam os braços para a frente. Os que querem ir para a tropa podem fazer com eles aqui. aqui com uma força da gravidade ajuda um pouquinho no braço e uma dica muito boa para quem não consegue fazer este exercício agarra numa bola uma coisa pesada tem que ser pesada uma toalha não dá porque não é pesada mas só o facto de terem uma coisa na mão e que vocês parecem que vão atirá-la ajuda logo no movimento dos braços. vamos aqui e ao fazer este movimento se vocês experimentarem vão verificar que é muito mais fácil só porque tem uma coisa na mão não interessa se pesa muito tá? porque dá logo a ideia do movimento que é suposto fazer com o braço fácil perfeito então agora vamos voltar às nossas pranchas de novo de barriga para mim a primeira prancha lateral e agora vamos acrescentar um desafio o nosso braço ficava na cintura e nós agora vamos esticá-lo tá? para ali e volta esticou e volta empurra com o cotovelo para o chão e volta se tiverem um peso aí fortíssimo pesado também podem esticar e volta esticar e volta vamos lá mais duas empurra volta mais uma e trocamos o sentido alguém sabe como é que se chama este movimento trocar o sentido? break the hands pois é estamos sempre a aprender vamos lá para cima com o peso ou sem o peso com uma bola na mão ou não para cima e volta estica e volta força está fácil mais uma boa barriga para cima pega no vosso peso ou na toalha só para vos ajudar vamos voltar a deitar mas mais divertido também agora vamos esticar tudo e vamos puxar tudo esticar tudo e puxar tudo como é que estamos? está uma maravilha tenho a certeza vamos lá altam três mais uma espetáculo deixem ficar aí a vossa toalha e agora vamos deixar aqui os joelhos cair para o lado e vamos fazer o abdominal com as pernas à rã ou à sapo vamos deitar aqui e vamos só subir e descer primeira opção subir aqui os ombros e descer segunda opção subir os ombros e os pés subir os ombros e os pés no abdominal a vossa camisola tem que dobrar e esticar sim vamos lá altam quatro mais uma e quatro combinamos com esse exercício o exercício da aranha em que as mãos vêm aqui para trás fixamos os pés e levantamos a bacia e vamos fazer marcha atrás e marcha à frente pode ser ou não vamos lá é um exercício que fazemos muitas vezes na escola por isso toda a gente sabe fazer ora se a sala for grande ou o espaço for grande não se acanhem vão andando depois voltem vamos lá boa toda a gente a fazer já sabem vamos lá ver quem é a última aranha a cair só mais uma vez voltamos senta e voltamos aos nossos abdominais podem utilizar aqui agora uma bola também na mão ou a vossa toalha sim então vá vamos lá puxa volta puxa volta deita o ar fora quando sobe agora já começamos vamos a ficar um bocadinho cansados última boa e de novo aranha fixa pés as mãos sempre viradas com os dedos para os pés vamos lá fora fora força nessas pernas força nesses braços não vale arrastar o bumbum no chão mais uma e descansamos vai lá vai lá à frente alivia relaxa um pouquinho os braços já estão mais pequintinhos também descontrai recupera e agora se calhar fazemos os bons alongamentos o que é que vocês acham? boa ideia? agora depois deste treino todo espetacular vamos então esticar estiquem os vossos pés ponta do pé para cima vai lá à frente apanha os pés alivia relaxa vamos tentar manter cada posição durante 20 segundos sim agora fazemos um pouquinho menos só para vos ensinar agora vamos ao lado ao outro lado puxamos à frente aqui os pés joelhos para fora puxa o peito para os pés puxamos ao lado a perna outro lado depois convém repetirem isto 5 vezes não vai só mais uma um bocadinho mais tempo pode ser? braço à frente atrás depois desta flexibilidade toda de braços que fizemos já nem custa nada puxar o braço atrás outro atrás estica, estica, estica o pescoço os ombros e agora as preguiças as preguiças as preguiças as preguiças as preguiças este é o mais difícil que maravilha então soube bem? sim? viram como é fácil fazer atividade física manterem-se ativos lembrem-se que o exercício físico neste caso todo o tipo de desporto vai fazer com que o vosso corpo liberta as hormonas da felicidade além de estarem mais felizes mais bem dispostos faz-vos esquecer das coisas mais chatas que também temos durante o dia e ajuda-vos muito na vossa concentração para os vossos estudos por isso mantenham-se ativos mantenham-se a praticar desporto e continuem muito obrigada e aí e aí e aí Obrigado.